Bem-vindos ao Fantástico Mundo da Cultura Geek Vamos falar hoje da diferença do geek e do nerd O nerd, antigamente, era visto de uma forma meio ruim pela sociedade Aquela pessoa com óculos de garrafa, suspensores Era uma forma bem estereotipada Hoje em dia já mudaram Eles são mais descolados e tal Porém, eles são muito específicos Em uma área, seja robótica, computação E jogos online Mas eles continuam um pouco associados Já o geek, ele convive com vários assuntos HQs, bilhões de bloco-busters Jogos de tabuleiro e outras ações como música e tipo Como eles convivem em vários nichos sociais Eles são mais associados Então você pode ver esse arte natural Os kits correndo, soltos, pelas savanas, no evento Então eles são muito associados Eles vivem em bandos Em sociedade Porém, como seria diferente dos dois individualmente? Os nomes, os corpos Usam os mesmos linguadários Mas vamos entender um pouco mais na frente Como é essa cultura de vários meios Várias coisas, séries, filmes Fácil de entender Mas difícil de pegar Porém Mas que você corra, irmão Na sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da questão Já viu eles chorar pela cor, vou puxar E os tamborão que são Dequeros a rei pra picar A pele desce em sala, João Bomba, relógio, preste-se a estourar Por mais que você corra, irmão Na sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da questão Já viu eles chorar pela cor, vou puxar E os tamborão que são Dequeros a rei pra picar Como seria um mundo dominado pelos geeks? Olha, seria um mundo divertido E cheio de fantasia A cultura geek é uma coisa muito bonita Não é uma coisa que vai estar lá pra julgar o outro Vai ser sempre uma coisa que vai estar pra ajudar Eu acho que as pessoas não iam andar mais Iam voar, iam pular obstáculos Enfim, ia ser muito louco Tipo, não tenho o que falar Ia ser muito diferente, entendeu? Seria um mundo muito melhor, né? Muito mais feliz e protegido Nossa, seria incrível Seria um mundo aberto A várias possibilidades Como seria um mundo dominado pelos geeks? Uma loucura Mas isso é legal Estimando para a pela 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 Charles é um estudante, é um jovem que é normal, como qualquer jovem Estuda, trabalha, convive com a família Mas em certos finais de semana tem um hobby diferente Tem gente que gosta de colecionar, selo, tem gente que gosta de juntar tampinha Eu gosto de ser super herói No final de semana eu peço a minha mãe engomar minha roupa Botar minha capa, minha fantasia, o capacete e vira um super herói Um super herói japonês, que é o cosplayer 2010, ano 2010, onde teria uma feira, um evento de cultura japonesa Onde eu já tinha visto alguns fantasiados de cosplay, vestido a caráter Aí eu falei, eu pensei, não, eu podia estar lá, eu posso fazer Eu posso fazer e eu vou me divertir bastante A ideia sempre foi essa, me divertir Na minha rua já me conhecem como o Charles, que trabalha, que estuda E já não é mais aquele, ah, esse rapaz tem algum problema, ah, esse rapaz tem um gosto estranho Não, a vizinhança já entende o que eu faço e até eles apoiam, eles dão um tchau E aí vem até mim perguntar, ah, e esse ano você vai de qual fantasia? Aí eu, você lembra de tal desenho? Ele, ah, eu lembro, então, eu vou dele e tal E assim, eu sempre vou com uma caravana, com muitas pessoas Ou fantasiadas com cosplay ou com um visual bem diferente Tudo de preto, colorido E teve um evento que eu lembro, foi uma reportagem também que eu fiz No centro da cidade De forma maior de crash, tive que ir fantasiado, já de cosplay Só que eu fui sozinho Porque era um dia semanal e todo mundo estava trabalhando e estudando Nesse dia eu estava livre Aí eu fui sozinho Não foi legal Porque eu escutei várias coisas do povo lá Do centro da cidade que estava lotado Sempre quando eu estou com mais gente, o pessoal fala Mas eu brinco, porque eu digo, não, não é comigo, é com você É com você que está de preto, eu estou normal Mas estando sozinho não foi legal não É por isso que agora eu tento sempre sair com mais alguém A reação são diversas, né? Tanto, olha, que está legal Ou aquele, nossa, ele tem cada pessoa que arranja certo emprego Eles acham que eu estou usando uma roupa para vender, para anunciar alguma coisa E sempre eu ganho o dia do evento não tendo um evento E sim a caminho do evento Quando eu vou com alguma roupa, algum cosplay muito conhecido É de um jogo ou passa na TV aberta Sempre chega a criançada e fala Olha, você é meu super herói E fala o nome do personagem Pronto, olha, eu me derreto todo e falo Eu não preciso mais para o evento, eu já ganhei o dia Porque o cara me reconheceu O cara disse o nome do personagem O cara não sabe nem o meu nome Mas disse o nome do personagem que eu estou vestindo Só aí eu já ganhei o dia E eu prefiro já vir fantasiado E vir de coletivo, ou uma tupica, ou um ônibus, até ir para o terminal Para mostrar à população esse hobby, esse gosto Porque, assim, eu poderia muito bem colocar tudo numa mala Vim de ônibus, uma mala Ninguém está vendo, pensa que eu estou indo viajar Ou até mesmo alugar algum carro Um táxi Só que a essência, eu acho A essência não é você usar só esses cinco minutos em cima de um palco Como é aqui o evento E sim essa trajetória em ir para o evento E voltar para casa com o seu personagem Eu estou fazendo uma coisa pública Que é cultural, gratuito A pessoa, em vez de pagar R$60 pelo ingresso Está vindo de graça no barrio Em terminal, poucos minutos Vai lá, me cumprimenta, tira uma foto comigo E fala, e comenta, divulga até o evento Eles perguntam onde é, quanto é Eu digo, tais dias, os valores Sempre é bom esse carinho do público fora Porque aqui todo mundo já sabe quem é o personagem Eles pagam o ingresso para ver a gente A atração é essa É ver o pessoal fantasiado Eu tenho um espírito de criança Então, eu sempre digo Eu sempre digo que Esse final de semana Eu sou um super-herói Cada dia eu estou com um diferente Eu ajo, nesses dias Um pouco parecido com o personagem Se eu estou com um cantor Eu começo a cantar lá em casa Antes de ir me preparando Se eu sou... Eu sempre sou mocinho Mas quando eu sou vilão Sei lá, eu sempre dou uma chulipa na orelha De alguma criança, eu sou vilão Eu faço uma risada maléfica Eu gosto, eu sou... Acho que por não fazer teatro Eu nunca fiz teatro Eu acho que eu tenho esse gosto Eu acabo fazendo, usando no cosplay Investir a fantasia Brincar de ser super-herói Apesar de ser alguns dias Mas eu fico ansioso para os próximos Então, é um gosto É um hobby Que eu definitivamente não vou parar Vou continuar E quando eu ficar mais velho É só mudar o personagem Não vou mais fazer cosplay jovial E sim de anciões E é isso É isso aí, Charles Jogos como toda mídia Nova que aparece no mercado Ela acaba sendo demonizada Ela acaba sendo tida como a responsável Por tudo que acontece naquele momento no mundo Seja para o bem, seja para o mal Como toda mídia, ela ensina coisas Claro, né Então, uma pessoa que joga, por exemplo Ela melhora a sua capacidade cognitiva Ela melhora o seu repertório cultural Porque ela tem a oportunidade de conhecer coisas Que normalmente ela não conheceria A pessoa, ela acaba socializando mais Principalmente agora Que você tem os mobas Os multiplayer games Os MMOs O fator internet nos jogos Ele é muito forte em relação a isso Hoje em Fortaleza Você pode produzir jogos Em quatro vertentes Acho que são quatro Eu não sou de exatas Então talvez eu erre esse número aqui Mas enfim O primeiro braço é o braço da publicidade Que eu considero um braço muito forte É o jogo como uma mídia Uma plataforma Em que eu, empresário, vou usar Para que eu possa comunicar algo Para os meus clientes O segundo braço é o braço corporativo O jogo como uma ferramenta de treinamento Eu preciso explicar um treinamento Eu preciso ensinar métodos, valores, missão Procedimentos para um funcionário de uma empresa Muitas vezes as empresas estão contratando sim Pessoas para fazer jogos O terceiro braço são editais Por exemplo, o edital do Sebrae Ele é fantástico Eles prenderam cerca de dez jogos todo ano E esses jogos são integrados À plataforma de ensino do Sebrae E são utilizadas como ferramentas De ensino de empreendedorismo E aí você tem esse edital A prefeitura fez um edital há um tempo Não sei se vocês vão abrir esse ano O Governo do Estado já fez um edital A Coelce já fez um edital A Cagesse já fez um edital Tem um edital do Itaú Cultural Então edital é o que não falta Não falta edital E o quarto braço Que infelizmente ainda é o mais fraco Não sei se é pela nossa cultura Não sei se é porque nós estamos receosos Mas é literalmente você criar um jogo Para o cliente final Você ser como a Ubisoft Você ser como a Capcom Você ser como uma Blizzard da vida Você literalmente cria o seu jogo público O seu jogo, mostra o seu jogo para as pessoinhas As pessoinhas compram o seu jogo Porque elas acham o seu jogo super bonitinho E tal, gostam dele E aí elas acabam comprando isso Então esses quatro braços São as principais vertentes De mercado de jogos E aí você tem as vertentes acadêmicas Que você pode usar Jogos para mudar a vida Existe uma corrente muito legal Que é o Games for Change